Bom, o negócio é o seguinte, mano, numa live antiga aí, a gente tinha jogado Soccer Stars, porque vocês indicaram pra mim, eu achei esse jogo pica, pica mesmo, muito picudo, e falei que ia fazer um vídeo desse jogo, então a gente vai fazer um vídeo zerando Soccer Stars, né, porque esse jogo é muito absurdo. Ó, aí a gente tem o time da América do Norte, da América do Sul, da Europa, da África, da Ásia e da Austrália, é óbvio que a gente vai com o time da América do Sul, né, que a gente tem aqui o que seria o Ronaldo Fenômeno, né, pelo menos eu imagino isso, time da Ásia, já caiu o time da Ásia, puta que pariu, mano, já começamos tomando no cu, o pequenininho é o poder, mano, porque ele é muito rápido. Porra, o goleiro defendeu, rebote, não, puta merda, o gordininho é o único que não manda capoeira, ele manda uma bundada no cara, ai meu Deus, olha o chute, ah, olha esse goleiro, mano, porra, porra, começando jogando contra o time da Ásia é foda, mano, os caras são muito pica, vai garoto, ah, chutou pra fora, cara, não, entregou a paçoca, o chute, mano, esse cara chuta com o pé todo torto, cara. Ah, ele vai começar com o chute especial, quer ver, ó, 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 ai meu Deus, boa garoto, vai, joga no gol, ah, manda capoeira nele, capoeira nele, gente do céu, ferrou, ih, ferrou, ufa, ainda bem que ele errou o especial dele, vai gordinho, não, ele usou o especial daí, que é isso? Não, 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 não tá zoando, como é que o especial do cara passa por todo mundo e um mil não passa, velho? Porra, pelo menos o de honra, hein, pelo menos o de honra, hein, 14 segundos pra fazer um gol, será? É agora. Não, faltando um segundo de grama! Puta merda, cara, perdemos na primeira, cara, vamos lá, hein, nossa, mano, olha isso, eu tô indo reto, eu aperto o botão do chute, o cara chuta a bola toda troncha, mano, vai, garoto, de fora da área, ah, especial, aí, aí não teve nem graça, né? De fora da área! Gol contra! Vai! Boa, moleque, virou passeio, hein? Vamos lá, hein, segundo tempo, hein? Ó, double capoeira, de fora da área. Nossa, mano, ou eu entrar de bola e tudo, olha o goleiro, o goleiro dele senta na bola pra poder repor, mano. Ih, vai usar o especial? Ih, eu sou especial. Nossa, é um furacão, um catrino ali, mano. Vai, gordinho, vai, gordinho! Nossa! 4x1, moleque. Ó o gordinho, mano, no cambalhota, cheio da extravessura. Double capoeira, não deu. Vai, gordinho. Tá aqui, gordinho. Meu Deus! Mano, o gordinho chuta muito forte, velho. Olha o gordinho. Adeus. Boa, garoto. 6x1, será que dá 7x1, The Dream? Deu capoeira até no próprio amigo. Olha o sonho! Não! Não! Ah! Chuta! Ah, 6x1, velho. Eu quero Japão. Cai, Japão! Não, caiu a Europa. Vamos lá, hein. Nossa, o goleiro defendeu fácil, mano. Cabelera do Zezé ali defendeu como se fosse... Como se fosse easy. Olha! Meu Deus! Não tem gordinho. Chuta! Nossa, o goleiro defendeu, cara! Não! Olha o gol! Mano, o nosso goleiro é o pior goleiro, velho. Meu Deus do céu, cara. Boa, mano! De cobertura! Golaço! Pelo menos o gordinho dele pulou na bola, né? Dá pro gordinho! Boa, gordinho! Uhul! O gordinho é o mais OP, velho. Eu não entendo mais nada desse jogo, cara. Ai, meu Deus. Já está pra fora. Nossa, bateu na trave ainda, cara. Double capoeira novamente! Olha o gol! Que golaço! Menor do chapa, que golaço! Uhul! Tá lá, tá lá. Não, não, né? Não tem como escolher a hora de usar o especial. Você só chuta quando está com o especial e a bola vai com o especial. Então, né? Olha o gol! Ó, 30 segundos pra fazer 7x1, hein? É o time da Europa, os caras estão de vermelho. Pra mim, isso aqui é a Alemanha. É agora! Gol! 7x1, porra, vai! Não, eu queria chutar com o especial. 7x1 da Europa! Vamos lá, hein? Japão! Eu quero o Japão! Agora! Toca pro gordinho. Toma! 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 Tô falando! Tô falando! Tô falando! Eu quero a vingança! Boa, menor do chapa! Caralho, moleque! Boa, menor do chapa! Triple capoeira! Bola batendo o travessão! Vamos entrar de bola e tudo! Gol! É agora! É agora! Moleque, virou passeio, moleque! Virou passeio, cara! Virou passeio, cara! Olha, mano! Olha, mano! Virou passeio, mano! Empolgou, empolgou! Olha o gordinho! Olha o gordinho! Isso! Capoeira por trás mesmo! Olha o golaço! Porra, chutou pra fora! Tô cagado! Mas tá valendo! Olha o gordinho como vai! Ó! Ó! Não tem como, mano! Com o gordinho é assim! Ele demora pra aparecer! Mas quando ele aparece é gol! Gordinho! Toma aí, ó! Revanche 7x0, moleque! Semi-final contra a América do Norte, hein? Eita porra! Olha o cabeludão ali como é que já veio! Os caras correm igual a corrida Naruto, moleque! Cadê o gordinho? Gordinho! Boa, garoto! Senas lamentáveis nele, vai! Isso! Vai, menor do chapa! Olha! Ele deixou o cara no vácuo! É o gol! Meu Deus do céu! Olha isso! Triple capoeira! Mais uma! Daqui, hein? Boa, garoto! Olha o tamanhozinho do goleiro deles, mano! Nossa, o nosso goleiro é muito ruim, cara! Ainda bem que os caras chutaram horrível! Tá sem goleiro! Boa, gordinho! Boa, gordinho! Mano, até... Foi gol! Como que isso foi gol? Tem replay! Não tem replay! Mano, como é que isso foi gol? Boa, gordinho! Como que isso foi gol, velho? Toca no gordinho que ele tá... Não, não toca no gordinho não! Vamos fazer mais um gol, vai! Pronto! Gordinho nessa parte tá ajudando na defesa! Dá aqui, gordinho! Vai! Olha, mano! Gordinho não precisa de especial, velho! Gordinho falou, beleza! Acabou o especial! Então tá bom, ó! É no seco! Ó! Olha esse gordinho, mano! Bela capoeira! O gordinho! Caraca, moleque! Tamo na final, hein? Mais um 7x1, hein, moleque! Mais um 7x1, hein? Final contra o time da Austrália, cara! Ai, meu Deus! Ferrou nada! Ferrou nada! Ferrou nada! O Exa vem! Double capoeira! Double capoeira! No gordinho! Nossa! Golaz! Caralho! Que golaz! De novo! De novo! De novo! Vai! Ó, meu gordinho! Bugou o jogo! Bugou o jogo! Puta merda! Olha esse... Olha esse gol, velho! Meu Deus, cara! Pro outro gordinho! Daqui já era um gordinho especial, velho! Olha! Só Jesus pra parar, velho! Double capoeira! A técnica! A técnica! Double capoeira! Sobra pro gordinho! Chuta que gol, velho! Meu Deus! 6x1 primeiro tempo, cara! Meu Deus do céu! Dei uma graça! Eu tô gritando... Eu tô gritando campeão aqui no intervalo do primeiro tempo, mano! Sem ética nenhuma, né? Toca! Ah, então não dá pra tocar, então toma! Cadê? Double capoeira! Nossa, que golaço, velho! Pro gordinho! Pro gordinho! Ai, mano! Double capoeira! Nossa, olha isso, cara! Olha isso, cara! Vai! Double capoeira de novo! Aí eu pego daqui junto pro gol! Não deu! Pro gordinho! Pro gordinho! Gordinho! Acabou! Agora sim! Campeão, moleque! 12x1 na final, imagina! Champion! Coloca seu nome! Meu pau! Não, vou... Não, vou fazer gordinho! Porra, eu tô em 860! Caralho! Pô, os caras tudo com um milhão de pontos, velho! Deve ser tudo hack isso aqui, cara! Como é que alguém faz um milhão de pontos nesse jogo, cara? Deve ser hack, certeza! Maravilha! Maravilha! Maravilha!